Hoje é dia de baile, vou botar pra foder Já confoca as amigas que só quer se envolver Camarote tá lotado, geral tá se perdendo Desce o uísque e chandrão e as novinha vai descendo E as novinha vai descendo Parou, olhou, ficou em bolo O bonde dessas meninas, geral se apaixonou Parou, olhou e ela tá se perdendo Nesse rique de verão Confoca as amigas que só quer se envolver Camarote tá lotado, geral tá se perdendo Desce o uísque e chandrão e as novinha vai descendo E as novinha vai descendo Parou, olhou, ficou em bolo O bonde dessas meninas, geral se apaixonou Parou, olhou e ela tá se perdendo Nesse rique de verão, geral tá se perdendo No battery on my phone No battery on my phone No battery on my phone E aí E aí E aí E aí E aí E aí